A Casa do Contabilista de Ribeirão Preto realizou ontem à noite a solenidade em comemoração aos 35 anos da AESCOM-RP, Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e Região. O evento contou com especialistas da área e autoridades. Cumprimentar a AESCOM de Ribeirão Preto pelos seus 35 anos de trabalhos ininterruptos para a classe dos contabilistas da nossa cidade é um segmento importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente atravessa essas dificuldades de natureza econômica, inflacionária, crise planetária. A boa contabilidade é aquela que dá segurança dos números e, ao mesmo tempo, consegue fazer com que a economia possa ser realizada com mais bom planejamento. É um prazer, uma honra estar aqui prestigiando a AESCOM, os 35 anos da AESCOM. A Sescofranha aqui na Altece, o trabalho também é efetuado aqui pela Ana, que é a presidente, junto aos nossos associados, que também são os contadores lá de Franca e de Ribeirão e Região. Estamos aqui sempre quando a gente pode, prestigiando sempre. É com muita alegria que a gente chegue aos 35 anos de entidade aqui em Ribeirão Preto, uma entidade forte no segmento contábil, principalmente ao apoio a todos os empresários e também à sociedade, porque temos os cursos profissionalizantes voltados à área contábil, um programa de aprendizagem forte que a gente coloca os jovens aprendizes nas empresas, que hoje está bem difícil que se colocarem no mercado de trabalho. E a AESCOM também faz esse trabalho aí com a sociedade, é quase que um trabalho social.